Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o DNR, só vamos trazer um vídeo pra vocês e pessoal Hoje eu tô chegando aqui com um negócio diferente, até um formato diferente aqui Claro, a gente tá com a tela cheia agora, bonitinha e tal, nessa nossa câmera Agora a câmera ainda é muito boa ainda, quem sabe mais pra frente a gente muda Mas eu tô trazendo aqui uma novidade, que é isso aqui de baixo, que não dá pra vocês verem direito Vamos ver se dá pra eu dar uma olhada aqui, ó Nossa, hein? Nosso microfone condensador, pessoal A gente conseguiu comprar e instalar, só que vocês estão vendo que o som ainda tá saindo mais ou menos Não tá aquela coisa boa, né? Aquela coisa da hora pra gente poder falar, sair fluido, falar de longe Olha, de longe tá baixo pra caramba Logo logo, eu preciso comprar ainda mais um aparelho Que vai ser como alimentação desse microfonezinho aqui bonitinho Tudo coisadinho aqui, pra gente conseguir trazer mais e mais qualidade pra vocês também Bom galera, nesse vídeo, além de falar sobre isso, sobre o novo microfone que eu comprei e tal Eu quero trazer pra vocês uma notícia, que eu tô querendo mudar algumas coisas do canal Pô, meu DNA já vai mudar de novo, tá já mudando, eu vou tirar Stardew Valley, eu vou tirar isso aqui, eu vou tirar aquilo outro Não galera, eu não vou tirar Stardew Valley Mas os outros eu vou ter que tirar, por quê? Vou recapitulando rapidinho no começo, o que eu vou fazer pra deixar o canal diferente Segundas, quartas, sexta-feiras eu vou manter Stardew Valley Que é o que o pessoal mais curte, curte ver, geralmente tá comentando bastante Então, tô tendo bastante aqui conversa com o pessoal de Stardew Valley Eu acho legal isso daí, eu quero continuar Então, segunda, quarta e sexta, Stardew Valley continua normalmente Terça e quinta, que tinha Subnautica E sábado ou domingo, que tinha algum outro vídeo, geralmente, de Undertale Eu tô querendo tirar, pra eu ter um pouco de mais tempo, pra eu poder fazer mais coisas diferentes no canal Então, vai ter vídeos agora, mais ou menos, ah, vai ser no sábado ou vai ser um na quinta Além dos vídeos de Stardew Valley Eu quero trazer pra vocês coisas diferentes, coisas mais engraçadas, notícias, talvez Tanto que eu quero trazer, não sei se eu consigo trazer isso pra essa semana já Mas eu quero trazer um assunto no estilo vlog Não vai ser um vlog em si, mas eu quero trazer pra vocês aí Minhas opiniões sobre algumas coisas, alguns assuntos de jogos e coisas do tipo O que que hoje em dia, galera, depois de alguns dias pra cá O que que hoje tá tomando conta da galera aqui no geral Ah, não sei, alienismo, blá 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 Galera, simples, todo mundo sabe, todo mundo tem um celular Se não for todo mundo, a maioria tem Pokémon GO Pokémon GO é o maior divisor de opiniões que eu vi atualmente Muita gente gosta, muita gente não gosta E eu quero falar um pouco sobre isso Sobre o que eu acho, sobre o que eu penso Sobre o que eu gostei do jogo, sobre o que eu não gostei Então eu vou tá falando coisas de jogos, não só de Pokémon GO Eu quero trazer coisas diferentes Falar sobre assuntos diferentes E também eu vou tá aceitando aí sugestões de novos tipos de vídeo Por exemplo, ah, fala aí sobre tal jogo que vai se lançar e o que você achou Ou fala sobre uma série de alguma coisa de jogos aí, por exemplo Ah, uma série de Resident Evil que você acha Pô, coisas assim pra eu comentar sobre jogos Eu quero trazer coisas do tipo, nesse quesito que a gente tá gravando aqui hoje, tá Que vai ser, eu acho uma coisa bem legal, é um contato mais reto, papo reto com vocês aí nos comentários também Então galera, segundas, quartas e sextas, continua o Stardew Valley E nos outros dias a gente vai deixar 100 por enquanto Quando eu conseguir colocar coisas novas, eu vou tá colocando, beleza? Fora isso, eu vou tentar trazer também jogos diferentes Colocar jogos de terror O pessoal quiser falar pra mim, ô, joga tal jogo Mas geralmente eu quero pegar jogos que não são jogos em série Por exemplo, o Stardew Valley é um jogo que a gente leva pra série Muita coisa que a gente faz, Subnautica era um jogo que a gente levava muito tempo Então, trazer coisas de jogo rápido Por exemplo, ah, joga esse jogo aqui, quero ver se você consegue jogar Demora tipo uma horinha Eu vou, jogo o jogo e gravo, coloco aqui Tô esperando dicas de vocês, vocês vão ajudar bastante Eu quero ter essa interação com vocês Perguntas, se vocês tiverem perguntas, eu vou tentar responder Se eu souber, claro, com certeza, a resposta, né E é isso aí Bom galera, então eu espero que vocês tenham gostado desse aviso Lembrando que eu quero trazer vídeos com mais edições Por isso que eu quero trabalhar um pouco mais isso daí O tempo tá curto, então a gente quer fazer um negócio mais bonito Um negócio mais legal Uma coisa que atrai mais pessoas E atrai mais até vocês mesmos que já acompanham o canal Trazer coisas diferentes pra vocês, beleza? Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de curtir, deixar aquele like, aquele favorito E é isso aí Não se esqueçam então que logo logo a gente vai ter esses vídeos diferentes no canal Pra vocês curtirem, beleza? Valeu galera, até o próximo vídeo Falou e fui!